Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada, pessoal, Deus abençoe todos vocês. Hoje eu tô trazendo de novo uma massa, né, que é o último vídeo que eu pesquei um tamba aqui lá, nesse frio. E ela é boa pra tamba, eu nem tinha testado muito pra tamba, mas deu um tamba muito bom, né, de mais de 6kg o tamba aqui. E também, ela é muito boa pra tilápia. Então, praticamente, seria pra tilápia, mas você vai conseguir pegar tamba ou qualquer outro peixe, praticamente, porque, mano, é uma massinha boa mesmo. É um vídeo curto, bem rápido, e já vou trazer aqui pra vocês, sem enrolação, beleza? Então, bora. Primeiramente, o que vocês vão precisar? Farinha. Eu tô mostrando a marca, espero que não dê problema, acho que não dá pra ouvir, não. Mas, então, é farinha, essa aqui é velha, tá vencida, acho que 2021, alguma coisa assim. Meu irmão que deu, o Leonel, é açúcar, tem um pouquinho de açúcar ou mel, entendeu? Porque acho que agora é frio, os peixes eles gostam de procurar esse tipo de coisa, entendeu? E o principal, galera, tá pegando aqui, tá fedido, ó, não, não é bosta. Galera, esse daqui, ó, deixa eu tentar abrir aqui pra vocês verem. Eu vou pegar na mão, cara, a mão fica fedida, tá vendo? Ó, sabe o que que é isso aqui, galera? Ação de coelho. Eu peguei, eu peguei não, meu irmão, o Leonel, pegou, deixou, colocou água, né, e deixou apodrecer. Agora tá podre, podre mesmo. Porém, cara, o cheiro é horrível. A mão também nem sai, é bom você comprar até uma luva, aquelas luvas amarelas, entendeu? Mas vamos fazer a massinha e eu vou mostrar pra vocês o ponto. Açúcar, entendeu? Açúcar, um pouquinho de açúcar. Ração de coelho, é bom deixar apodrecer. Você põe um pouquinho de água mesmo, ela já deixa fechada uma semana, pelo menos, entendeu? E trigo, farinha de trigo, beleza? Então bora pro vídeo, vou fazer e vou mostrar pra vocês como fica. Ó, galera, também eu tô pensando. É uma coisa que eu gosto muito de colocar nas minhas massas, que esse aí vai ser um segredinho, beleza? Então quem ficou até aqui vai ver o segredinho. Banana podre, galera. Banana podre pra ela dar uma boa liga, um cheiro também, entendeu? Então, é os quatro ingredientes que é o melhor coisa, entendeu? Banana, açúcar ou mel, né? Aí vem a farinha de trigo e a ração de coelho, beleza? Agora vamos dar o ponto pra vocês verem como fica. Muito bem, rapaziada. Então ficou assim, ó. Praticamente só dois ingredientes que você vai usar. Mas é que nem eu falei pra vocês, se você quiser pode colocar banana na sua massa, pode colocar mel e açúcar. A minha aqui, eu só usei farinha de trigo, entendeu? Que tá velha. E a ração de coelho tem que deixar envelhecer, entendeu? Deve deixar envelhecer pelo menos cinco dias, dez dias, quanto mais você deixar melhor, entendeu? Fica com um cheiro bem forte, mas você sabe que é um atrativo pra peixe. Principalmente pra cu, tambaqui. E, ó, ó como ela ficou, tá vendo? Quanto mais você colocar farinha de trigo, mais ela vai ficar mais consistente. Se você, vamos supor, que a tilapa esteja muito manhosa, é melhor você colocar menos farinha de trigo que ela vai ficar esfaleirando, você sabe, né? Vai ficar esfaleirando e a tilapa vem, beleza? É isso daí, rapaziada. Esse é o vídeo que eu falei pra vocês bem rapidinho. A receita que eu tava usando lá pra pesca do tambaqui, que foi com o meu filho, que nós pegamos lá, no frio, tá pegando bem, entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Valeu, Deus abençoe a todos. Valeu, Deus abençoe a todos.